É mais ou menos assim. Olá, companheiros e companheiras, nunca na história desse país, companheiros, se deram o que eu fiz por esse país. Eu se ponho pela segurança e eu trouxe uma máquina que prendia ladrão. Eu peguei essa máquina e levei para os dentes e em um minuto essa máquina prendeu 30 ladrões. Eu peguei essa máquina e levei para o José Falter. E em um minuto prendeu 30 ladrões. Eu peguei essa máquina e levei para a água fria e em um minuto prendeu 50 ladrões. Eu peguei essa máquina e eu levei para o Jardim. Roubaram a máquina. Obrigada. 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 Obrigado.